Aprendam o seguinte, não é por ter começado a assistir a uma série que você precisa ir até o final dela. Se você achar uma série ruim, logo de cara desista. Estreiam 500 séries por ano, o que não falta são opções pra você. E no Quarentena Nerd Rabujento, que eu decidi fazer pra dar dicas a todos que precisam ficar em casa durante a crise do Covid-19, semana passada eu indiquei filmes pra ver nos serviços de streamings disponíveis no Brasil, nesta semana eu vou indicar séries de TV. Vou começar com dicas de séries pra ver na Netflix. Em busca de Watership Down. Baseado em um romance infantil, em busca de Watership Down, apesar de ter animais falantes, está longe de ser infantil. Um grupo de coelhos é tirado do seu lar quando a civilização chega, e eles partem em busca de um lugar mais seguro para viver. Mas a natureza está longe de ser um lugar seguro. A brutalidade e a violência e a morte rondam os nossos heróis. Uma minissérie em quatro episódios emocionante, que consegue construir o mundo de maneira eficiente, além de ser bem escrita e fácil de assistir em uma tacada só. A técnica de animação usada não é comum, e pode confundir um pouco no começo, mas assim que você se acostumar a ela, fica muito mais fácil acompanhar a história. Lembre-se, não é pra crianças. O Cristal Encantado, A Era da Resistência Ninguém pediu por essa sequência do filme O Cristal Encantado, de 1982, e da mesma maneira ninguém se importou, e eu tenho a impressão que ninguém assistiu a essa série que recebeu um caminhão de dinheiro da Netflix. O filme de 1982 foi uma animação de bonecos criada e dirigida por Jim Hanson, o gênio por trás dos Muppets, que contou a história de um Gelfling que enfrentava os terríveis Skeksis para salvar o já devastado mundo de Tra. A série, O Cristal Encantado, A Era da Resistência, surge então para mostrar o que aconteceu antes, como o Tra foi devastado pelos Skeksis. A Era da Resistência é um épico de fantasia que pode agradar todo mundo, explora e expande a mitologia de O Cristal Encantado sem perder a magia do original. Há um documentário sobre a criação e a produção da série, chamado Por Dentro do Cristal, que mostra a impressionante criação do mundo de Tra, e que vale muito assistir também. Ozark Marty Bride é um consultor financeiro que descobre que o seu sócio está envolvido com lavagem de dinheiro para um cartel mexicano de drogas e, para sobreviver, precisa se mudar com a família para o interior dos Estados Unidos. Os personagens são ótimos, bem desenvolvidos, conseguem passar bem o medo e a culpa que eles sentem. O enredo é sombrio e violento, mas é possível rir de algumas situações. A trama é complexa, mas a entrega é fácil de acompanhar. Talvez precise comer um pouco de feijão e arroz ainda para atingir o patamar de outras séries clássicas, como Breaking Bad ou Família Sopranos. Mas quem está em casa sem nada melhor para fazer e quer um bom entretenimento, Ozark é sim uma boa pedida. A primeira temporada é mais tensa que a segunda, mas ainda assim as duas são boas, e a terceira temporada estreia no dia 27 de março. Gostou das indicações de séries para ver na Netflix? Tem alguma sugestão para um próximo vídeo? Acha que ainda vale a pena assinar a Netflix? Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. A sua participação é muito importante. Tem um monte de canais por aí que se dizem o melhor canal do YouTube. Esse aqui não é, mas eu espero que seja o mais útil e que te ajuda na hora de escolher uma série ou filme para assistir. O seu tempo é precioso demais para você jogar fora vendo porcarias. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui, deixa o seu like, ele é muito importante. Ser membro ajuda, compartilhar ajuda mais, mas nada é tão importante quanto deixar o seu like. Vale lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme eles vão sendo produzidos, então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Se inscreva, deixe o seu like e aprenda que o Nerd Rabugento não dá dica ruim.